A CIDADE NO BRASIL 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 vinheta e misto. Eu gosto de ir para o v Ватafballo. Muito bom! Muito bom! Vamos lá. O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Ok, todo mundo! Sim, sim, sim. Obrigado, professores! Obrigado, professores! Obrigado, professores! Obrigado, professores! Obrigado, professores! I'll see you next week! Bye-bye! 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 Ping! Ok then, come on, we're going to take a ride to the best pet pet guy in Thailand. I'm going to be the greedy one. Your favourite. You know what I can't, because I'm super powerful. I'm super bad. 35 baht, eh? Ok. Now, these eggs are made by burying them in the earth. Burying them in the earth for several months. Thank you. And then they dig them up later, and for some reason it's extremely salty. Ok, so this is Semais of Tesco. We've got two hours of classes left, but I thought we might show you what lunch time is like. It's all a bit crazy. Come on in! So I'm trying to go for a few people who got stuck halfway. Alright, alright. Is that me? Who have you? Where are you? Who 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 are you? That's a big shot. One ball! One ball! Yeah! O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigada! Como eu disse, ela é louca! Vamos! 1, 2 1, 2 1, 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Que trabalho! Está muito louca! Que trabalho! Que trabalho! Eu acho que tem alguma coisa no meu bairro. Oh, é muito forte, muito forte. Oh, não, não. Não, não, não. OK, tudo falando, não, não. Tinha minha mãe, não. Teacher, teacher, é muito forte. Obrigado. Obrigado. Ai, não émillion. Por favor, por favor, por favor. Vem comi. Vem comi. Vem comi, vem comi. Vem comi. Vem comi. Vem comi comi comi. Vem comi comi comi. Vem comi. Ei. Comi 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 comi. Um, dois, três. Ei! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.